Música Nelson Nascimento, o rei da pisadinha Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô chiquinha do balai Seu pinte você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinho Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinho Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Veio que ela é muito linda E além disso é solteira E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosura Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Seu pinte você me dá Sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Veio que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a formosina Me beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, da marca da tanguinho Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Música 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 Música